Gustavo Lima revela que será a sua última aparição online e eu vou explicar tudo isso pra vocês porque alguns fãs estão preocupados. Roda a vinheta! Aô, treinamento! Bom, eu sou o Mineiro Bento e você está aqui no canal TV, o sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, sem muita enrolação, então vamos diretamente pro vídeo, né? Antes de tudo, deixa o dedo no like aí, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo. Se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações pra você receber os vídeos diários. Amanhã de manhã vai sair mais um vídeo pra vocês e segue a gente lá no Instagram. Bom, turma, o Gustavo Lima veio no seu Instagram e acabou revelando que será a sua última aparição online. E muitos fãs acabaram ficando preocupados aí com o que o Gustavo Lima falou. Inclusive, eu vou colocar o vídeo dele falando daqui a pouco, mas antes de tudo eu tenho que explicar pra vocês o que que tá acontecendo. O Gustavo Lima, ele vai fazer um show online onde você tem que pagar, né, o ingresso. Não vou falar o nome da plataforma aqui porque eles não tão me pagando, tá? Se eles quiserem pagar, eu falo aqui. Meio que você vai ter que pagar aproximadamente ali 30 reais pra assistir o show do Gustavo Lima. Eu acredito que vale muito a pena pagar. Por quê? Porque é um show diferente, é um show com orquestra. Segundo o Gustavo, terá mais de 30 músicos ali. Violoncelo, violão, é... É, como que é? Esqueci o nome dos trenhos lá. Violino, arpa, um monte de coisa lá. Vai ser muito legal. Ele colocou uma palinha nos stories, como que vai ser. E ele acabou dizendo que será a sua última aparição, que ele não vai fazer mais lives. Não vai ter mais lives do Gustavo, segundo o que o Gustavo acabou dizendo. A gente sabe que ultimamente, né, no começo do ano, no final do ano, ele falou que não iria fazer mais lives, mas ele voltou aí com a segunda onda. Eu acredito que ele tenha retornado porque as pessoas, né, as cidades estavam em lockdown, voltou a ter um lockdown e aquela segunda onda. Espero que tenha a terceira onda de live, não do vírus, não é verdade? Confera aí o que o Gustavo falou, vou colocar o vídeo completo aí. Galera, tudo bem por aí? Tudo certo, eu tava aqui ouvindo aqui, não poderia deixar de compartilhar com vocês. Cara, o que vai ser esse show agora, dia 4, sexta-feira agora, transmitido pelo Jumtv. Vai ser incrível. Eu tava ouvindo os arranjos que acabaram de ficar prontos desse show. E como eu não vou fazer mais live, acho que a gente fez um monte de coisa legal durante essa pandemia. A primeira onda, a segunda, a volta, né, das lives. E eu decidi que agora eu quero me empenhar agora nas gravações. Tem muita coisa boa chegando, gravação de DVD, lançamento de música. Que agora eu quero focar mais pra produzir esse trabalho pra vocês, tá? Então, essa vai ser a minha última, acho que, aparição pelo virtual. Então, como essa praticamente é a minha última aparição em virtual, em live, ou qualquer meio do tipo, né? Eu vou focar agora nas gravações, lançamentos. E vou fazer meu último show de toda essa história de pandemia de live, tá bom? Será agora sexta-feira, 4 de junho, transmitido pelo Jumtv. O embaixador em concert direto de São Paulo com orquestra e tudo mais, tá bom? Se der vontade, arrasta os stories pra trás pra vocês ouvirem, né, os arranjos. Uma pitadinha do que vai rolar, tá? Um beijo, amo vocês. Que é o embaixador em concert, né? Eu queria mostrar pra vocês, espera um pouquinho. Que é o embaixador em concerto? Cara, vai ser muito foda, vai ser muito massa. Sexta-feira agora, 4 de junho, transmitido pelo Jumtv. E pra mais informações, vai aí no Instagram da Jumtv e vê como que você compra o seu boleto, você compra o seu t-shirt pro nosso show virtual, agora sexta-feira no Jumt. O embaixador em concerto, a gente vai ter presente lá com toda a nossa banda e com mais 30 pessoas da nossa orquestra e do nosso produtor musical. Galera, se você quer um repertório pra você curtir a noite, pra você tomar um, você não pode perder, porque esse show vai ser foda, cara. Pela primeira vez eu vou me apresentar com uma orquestra direto de São Paulo e vai ser incrível, cara. São todos os meus maiores sucessos, né? Com arranjo de orquestra, com arranjo de cordas, de violoncelo, assim, de uma orquestra inteira. Então, sexta-feira agora, dia 4, vocês não podem perder, não, gente. Só pra deixar vocês com mais um pouquinho de ansiedade, com mais um pouquinho de vontade. Escuta aqui, peraí. A CIDADE NO BRASIL Ele também tá falando que vai focar no seu próximo DVD, no seu próximo trabalho. Ele que vai fazer um tour nos Estados Unidos agora, se não me engano são 4 ou 5 shows. Inclusive vai ter um boteco do Gustavo Lima, não tem nada confirmado. Porém, quem lembra, que acredito que foi em 2019 ou 2020, ele falou que iria gravar um DVD nos Estados Unidos. Isso mesmo, a gente não tem a informação. Algumas pessoas dos Estados Unidos estão me perguntando se será no boteco a gravação do seu novo DVD. Inclusive ele falou nos seus stories que está preparando um novo trabalho. Provavelmente pode ser que o Gustavo Lima grave o seu novo DVD nos Estados Unidos. A gente tá esperando algumas novidades aí. Se sair alguma novidade aqui, a gente mostra pra vocês, tá bom, turma? Em breve terá novidades aí sobre o Gustavo Lima. E eu vou mostrar pra vocês se acaba surgindo alguma nova informação do Gustavo em relação à gravação do DVD dele, beleza? Então ó, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal aí e a gente volta amanhã com vídeo novo. Tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.